Guilherme é auxiliar comercial em um supermercado que fica a cerca de 11 quilômetros do bairro onde mora. Desde que foi contratado há sete meses, ele ia para o trabalho de moto, mas começou a perceber que o veículo, que é ágil, mais econômico e prático, passou a não ser tão vantajoso assim. Eu comecei a perceber que no final do mês estava fazendo uma grande diferença, né, devido aos aumentos consecutivos do valor da gasolina, e acabei optando em me desfazer da moto e vim para o trabalho de bicicleta. Quem tem a oportunidade de fazer como o Guilherme e não depender do combustível está em grande vantagem. É que não há nem previsão de que o preço da gasolina, do etanol, do diesel seja estabilizado, muito menos reduzido. O economista explica que vários fatores têm contribuído para o atual cenário. Primeiro, a safra da cana-de-açúcar este ano não foi tão boa como do ano passado. Além disso, o preço do açúcar no mercado internacional está muito mais atrativo para as usinas do que produzir o álcool. Então, isso acaba fazendo com que o preço final do álcool fique mais alto. Além do fato de todos os combustíveis, de um modo geral, estarem altos em função da retomada da atividade econômica pós a vacinação. No último dia 9, começou a valer mais um reajuste no preço da gasolina para as distribuidoras. O aumento foi de 7,2%. De acordo com o IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses até setembro, o combustível já havia subido 39,6%. Dos 26 estados, 19 registraram preço médio do combustível acima de R$ 6,00. O Rio de Janeiro apresentou o preço médio mais alto, R$ 6,76. O Amapá teve o valor mais baixo, R$ 5,35. No mesmo período, o etanol somou aumento de 64,77%. Para tentar conter os aumentos, a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a mudança no cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o Combustível. Atualmente, o valor é cobrado por Estado, de acordo com o valor dos 15 dias anteriores. Em São Paulo, a alíquota é de 25%, na Bahia, de 28% e no Rio de Janeiro é a mais alta, 34%. Com a nova proposta, o ICMS do diesel, do etanol hidratado e da gasolina terá um valor fixo baseado no preço médio dos dois anos anteriores. A expectativa é de que as mudanças levem à redução do preço final para o consumidor, de em média 8% para a gasolina comum e 7% para o etanol. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Enquanto isso não acontece, é preciso optar pelo melhor custo-benefício. Ultimamente, essa diferença de preço não está colaborando muito para o consumidor poder trocar a gasolina pelo álcool. Para ser vantajoso, é necessário que o preço do litro do álcool esteja 30% menor do que o preço da gasolina, em função da rentabilidade que isso gera na utilização do motor. Então, por enquanto, ainda vale mais a pena utilizar a gasolina. O cálculo que deve ser feito é simples, é pegar o valor do litro do álcool e dividir pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado der abaixo de 0,7, vale a pena usar o álcool, se não, continue de usar a gasolina. Em tempos de preços tão altos, qualquer gota vale ouro. Por isso, vale revisar itens para evitar que o veículo consuma mais combustível. Por exemplo, a parte de injeção eletrônica, alinhamento, a parte de consumo de óleo, verificar a calibragem dos pneus, filtro de ar, que são coisas que ele simplesmente pode fazer na sua casa. E também, ao conduzir o carro, ele tem que ter consciência que a forma dele dirigir o carro, acelerar de uma forma mais brusca, ou dar arrancada, altera o consumo do carro.